Seção 2ª do Julgamento Artigo 160. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. § 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. § 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. § 3º. Se a penalidade prevista, for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades, de que trata o inciso I do artigo 123. § 4º. Reconhecida pela Comissão Inocência do Servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 161. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 162. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. § 1º. O julgamento fora do prazo legal, não implica nulidade do processo. § 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição, de que trata o artigo 124, será responsabilizada na forma do capítulo 1º do título 4º. Artigo 163. Extinta punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 164. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 165. O servidor que responder a processo disciplinar, só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo, e o cumprimento da penalidade, a caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do artigo 33, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 166. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família, poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 167. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 168. A simples alegação de injustiça da penalidade, não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 169. O requerimento de revisão do processo será dirigido, respectivamente vírgula ao prefeito, ao presidente da Câmara Municipal, ou aos dirigentes superiores das fundações e autarquias, o qual, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade, onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida petição, a autoridade competente providenciará a Constituição de Comissão, na forma do artigo 142. Artigo 170. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 171. A Comissão Revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 172. Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da Comissão do Processo Disciplinar. Artigo 173. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 123. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual, a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 174. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento de penalidade.